A Anfávia responde suas perguntas para você ampliar seu conhecimento. Olá pessoal, me chamo Henry Joseph Jr., sou o diretor técnico da Anfávia e estou aqui para conversar com vocês sobre o combustível HVO, também conhecido como diesel verde. Antes de mais nada, vamos explicar o que é essa sigla. O HVO vem do inglês Hydro Treated Vegetable Oil, que em português significa óleo vegetal hidrotratado. Vale ressaltar que, apesar do nome, além de óleos vegetais, o HVO também pode ser produzido a partir de gordura animal. E para que serve o HVO? O HVO nada mais é do que um combustível produzido através de matérias-primas renováveis, do mesmo modo que o etanol, e apresenta características químicas semelhantes ao óleo diesel tradicional, é como o etanol e a gasolina neste caso. Isso significa que ele pode ser misturado com o diesel fóssil e até substituído. A partir do HVO também pode ser produzido o combustível para aviação, chamado de bionáfta, e o biopropano. A tecnologia para se fazer HVO é simples. O processo consiste em submeter óleos vegetais ou gorduras animais com hidrogênio sob altíssima pressão e calor, resultando na produção do combustível verde. E por que deveríamos usar o HVO? Bom, são vários motivos, todos eles muito bons. Em primeiro lugar, o HVO é um combustível renovável, que pode ser produzido de vários elementos, como os óleos de soja, palma e girassol, da gordura animal e também da gordura residual do óleo de cozinha. Ainda, do ponto de vista ambiental, o uso do HVO apresenta duas vantagens muito interessantes. A primeira é que seu uso praticamente zera as emissões de CO2. Se usarmos o conceito do poço à roda, ou seja, as emissões geradas durante o ciclo de vida completo do HVO, desde a sua produção até seu uso final, ele emite de 50% a 90% a menos de gases de efeito estufa, aqueles que sobem para a atmosfera e causam o aquecimento do nosso planeta. O segundo ponto positivo é em relação à poluição. Quando comparado com o diesel fóssil, o HVO reduz em 33% o material particular do fino, em 30% os hidrocarbonetos, em 24% o monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio em 9%. Esses são os principais poluentes responsáveis pela formação daquela nuvem de cor amarronzada que fica sob as nossas cidades. Outra característica muito positiva do HVO é que ele permite o mesmo desempenho e possui quase a mesma eficiência energética que o diesel derivado de petróleo. Ou seja, o motorista que está acostumado com as respostas do motor diesel tradicional não irá sentir diferença ao usar o HVO. Existem novas tecnologias de propulsão muito promissoras para o Brasil. Entre elas, eu destaco a dos carros elétricos. Mas ela demanda novos investimentos em infraestrutura, como geração de eletricidade, sua transmissão, distribuição e abastecimento dos carros elétricos. Esse não é o caso do HVO, já que ele usa o mesmo sistema de transporte, distribuição e de postos de combustíveis já existentes. Não precisa mudar ou adaptar nada. Para melhorar ainda mais, a produção do HVO pode ser feita usando as mesmas refinarias de petróleo já existentes com pequenas adaptações. Do ponto de vista de mudanças técnicas na atual frota de veículos, o uso do HVO não requer nenhuma adaptação dos motores movidos pelo diesel tradicional. Comparado com outros biocombustíveis para veículos diesel, o HVO não causa dano aos motores, como entupimento de filtros, bombas e bicos de injetores, não afetando a vida útil dos veículos. Isso significa que qualquer veículo que já esteja rodando pode abastecer com o HVO. Então, você que é motorista de caminhão ou frotista, só precisa ir ao posto e abastecer com esse novo combustível. O HVO já é o terceiro biocombustível mais usado no mundo, em países da Europa, Ásia e nos Estados Unidos, mas existem ainda alguns desafios a serem enfrentados, como o fato de sua produção não ser 100% verde, já que o hidrogênio usado pode ser derivado do gás natural. Além disso, seu consumo pode ser até 3,5% maior do que a do diesel tradicional. No Brasil, onde o uso de biocombustíveis é praticado há mais de 50 anos, o HVO já está em fase de desenvolvimento e testes pela Petrobras e seu uso está em processo de regulamentação pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mas não há dúvida de que o HVO represente uma importante opção energética para os veículos pesados no mercado brasileiro, especialmente ao se levar em consideração seus aspectos ambientais positivos e da redução da dependência do petróleo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação e espero também ter esclarecido alguns dos pontos sobre o que é HVO. Em breve, estarei de volta aqui para falar de outros combustíveis e tecnologias de propulsão. Um abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto